Olá, olá! Estamos aqui para mais um dia. Hoje são 30 de maio. Estamos aqui com o livro de Clóvis Bovo. 365 dias, 365 histórias. Estamos aqui na Rádio Web, Rádio Cristais. Vamos agora para a mensagem de hoje, a história de hoje, do dia 30 de maio. Palavra do homem. Uma moça de 16 anos está diante do comandante das próprias francesas. Ela diz, sou Joana d'Arc, da aldeia do Dom Rémy. O rei do céu me mandou libertar a França. Ele quer que eu leve o Delfim até Rennes para ser coroado rei. Quer tropa para poder combater. O comandante riu as gargalhadas. Que a levassem de volta, pois devia estar perturbada. Mas Joana sentiu-se impulsionada por uma força invisível. Sentia que precisava obedecer a Deus. Dirigiu-se a autoridades mais altas. Alguns meses depois, Joana estava marchando à frente de uma escolta escolhida de soldados, na direção da cidade francesa de Orleans, cercada pelos ingleses. Vestia uma túnica branca, mas precisava também do capacete, da couraça e da lança. A espada tinha de ser aquela que mandou desenterrar atrás do altar da capela de Santa Catarina. Semanas depois, a humilde componesa conseguiu o que Deus lhe pedira. Libertou a cidade de Orleans e levou o Delfim até a igreja para ser coroado. Depois, foi acusada de feiticeiras de herege. Morreu queimada na fogueira, mas Deus a exaltou e a fez conhecida no mundo inteiro. Essa foi a palavra do homem. Agora vamos ver a palavra de Deus. Irmãos, revestir-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Ficais alertas, rins cingidos com a verdade, o corpo revestido com a couraça das justiças, pés calçados com o prontidão para anunciar o Evangelho da paz. 2. Empunhai principalmente o escudo da fé, com o qual possais anular os dados inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. 2. Intensificai vossos corações e súplicas. Isso está em Efésios 6, do 11 aos 18. Joana Dark, Martin, em 1431. Essa foi a nossa mensagem de hoje do livro de Clóvis Bolvo, da editora Santuário. Tenham todos um bom dia, todos os ouvintes da Rádio Web em Cristais.